Este é o Mulheres Roteiristas, um programa sobre mulheres que escreveram a história do cinema. Literalmente. No vídeo de hoje vou te contar um pouco sobre a história de Suso Cecchi D'Amico, roteirista por trás de filmes notáveis dentro do movimento neorealista italiano. Acreditada em mais de uma centena de produções, Suso causou impacto duradouro no campo do roteiro cinematográfico ao acreditar numa escrita livre de regras e convenções. Suso, como seu pai a chamava, é um apelido para Susana. Porém, esse não é seu nome de batismo. Giovanna Cecchi nasceu em 21 de julho de 1914 na capital italiana, Roma, e cresceu na cidade de Florença. Sua mãe foi Leonetta Perattini, pintora reconhecida por seus retratos e paisagens e também escritora. Seu pai, Emílio Cecchi, era crítico literário e ensaísta, além de ter se aventurado como roteirista e produtor de cinema. Com a forte influência artística dos pais, não deu outro. Suso acabou se interessando pela arte da escrita desde pequena. Ela estudou por um tempo na Suíça e na Inglaterra, em Cambridge. Ao voltar para a Itália, foi intérprete durante oito anos para o Ministério do Comércio Exterior Italiano. No período da Segunda Guerra Mundial, quando seu pai precisou se esconder por sua posição antifascista durante a ditadura de Mussolini, Suso começou a trabalhar como tradutora de textos em inglês para sustentar a família. Casou-se em 1938 com Fedeli D'Amico, conhecido como Lily, músico e crítico musical italiano, de quem adotou o sobrenome D'Amico e com quem teve três filhos, Silvia, Massolino e Caterina. Fedeli morreu em 1990. Seu contato com cinema, especialmente roteiro, se deu através do pai. Em entrevista para Mikael Kovil Anderson, em 1999, se lembra que cineastas conhecidos de seu pai lhe entregaram um roteiro para que pudesse ler e dar sua opinião. Depois perguntaram por que ela não escrevia um. Por sua experiência como tradutora, Suso entenderia o processo de escrita e, teoricamente, não teria dificuldade em roteirizar. Então, ela foi lá e escreveu. Assim, sua carreira como roteirista começou. Seu primeiro roteiro, uma adaptação de O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, nunca chegou a ser produzido. Mas isso não a impediu de prosseguir. Em seus primeiros anos, Suso saía com amigos para coletar histórias de pessoas comuns na Itália pós-guerra. Essas histórias serviam de inspiração para a construção de seus enredos. Os roteiros eram escritos em equipe, entre amigos. Essa prática reforçava a ideia do cinema como arte coletiva, que marcou o movimento neorrealista. Não havia a figura do autor, algo que, tempos depois, passou a ser atribuído ao diretor do filme. Durante essa época, Suso desenvolveu características particulares em sua escrita. Entre elas, diálogos sucintos, pois cineastas neorrealistas não utilizavam atores profissionais nas produções, e sim amadores, pessoas comuns que encontrava na cidade. Então, as falas precisavam ser simples e de fácil memorização. Além disso, os personagens de Suso trazem a profundidade das pessoas reais que não se encontravam nos heróis do cinema clássico hollywoodiano. Foi nessa época que Suso participou da escrita de seu filme mais conhecido, Ladrões de Bicicleta, dirigido por Vitório de Sica e lançado em 1948. O longa-metragem conta a história de um homem que busca sua bicicleta roubada em meia Itália desolada após a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, Suso trabalhou com muitos diretores italianos famosos. Entre eles estão Michelangelo Antonioni, Mário Monicelli e Lucchino Visconti. Com Visconti, estabeleceu parceria e amizade duradouros. Escreveu filmes como Belíssima, de 1951, e Rouco e Seus Irmãos, de 1960, ambos dirigidos por Visconti, que retratavam personagens controvérsios e decadentes de várias classes da sociedade italiana, demonstrando seu profundo entendimento da natureza social e ética humana. De todos os filmes do diretor, não escreveu apenas dois deles. Outros filmes memoráveis escritos por Suso Ortec e D'Amico são O Leopardo, de 1963, também dirigido por Visconti, Too Bad, He's Bad, de 1955, dirigido por Alessandro Belasselli, estrelado por Sofia Loren, e Eternos Desconhecidos, filme dirigido por Mário Monicelli, lançado em 1958. Ela raramente escrevia roteiros sozinha. A maioria dos filmes creditados a Suso Tchek contaram com uma equipe de roteiristas. Ela acreditava, inclusive, que a comédia, pela qual tinha preferência, é um gênero que deve ser escrito em grupo. Suso estava sempre presente no set de filmagem, e acreditava que isso contribuía grandemente para as filmagens. Com o roteirista no set, uma cena pode ser adaptada para se encaixar melhor ao cenário e às circunstâncias. Essa participação do roteirista é rara nos dias atuais. Suso tinha uma visão muito prática sobre a escrita de roteiros. Na entrevista a Colville Anderson, afirmou que Escrever um roteiro significa pensar em imagens e transcrevê-las objetivamente para o papel. E Suso dispensava regras e fórmulas, não ensinava nada disso para seus pupilos. A estrutura dos três atos? Esquece. Ela seguia uma estrutura própria a elaborar seus roteiros. Tomava como inspiração obras literárias de autores como Dostoyevsky e Tolstói. Admitiu na entrevista para Colville Anderson de maneira bem-humorada que chegou a roubar personagens de livros que lia. É interessante citar que Suso criou durante um seminário nos anos 50 o termo escaleta. Uma forma de organizar cena por cena os acontecimentos de uma história antes de se começar a escrita do roteiro. Esse método é amplamente utilizado por roteiristas até os dias de hoje. O termo é adaptado do italiano escaleta, diminutivo de escala ou escada em português. Reforçando a ideia de que o personagem deve progredir na narrativa como se subisse os degraus de uma escada. Suso ganhou prêmios como o David di Donatello da Academia Italiana de Cinema e o Leão de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Veneza. Contemplando todos os trabalhos desenvolvidos em sua carreira. Continuou a escrever roteiros até seus últimos anos, entre eles o de Minha Viagem à Itália, um filme de 1999 dirigido por Scorsese, em que o diretor analisa filmes italianos que moldaram sua visão sobre o cinema. Em anos mais recentes, Suso lamentava a industrialização do cinema, onde as narrativas cinematográficas se moldam de acordo com quem é mais vendável. Admitia sentir falta de quando o cinema era feito por diversão, pela pura vontade de retratar histórias nas telas. Um cinema feito entre amigos. Suso morreu no ano de 2010, aos 96 anos, depois de enfrentar uma doença por muitos anos. Foi enterrado em Roma, ao lado de seu marido. Suso Ocechi D'Amico foi uma das pioneiras dentro do neorrealismo. Roteirista com o processo de criação de narrativas cinematográficas singular. Um nome que vale a pena pesquisar, tanto por seu trabalho inovador e livre das convenções clássicas, quanto por sua capacidade de criar histórias e personagens tão memoráveis. Se você se interessou por Suso, não vai se arrepender de assistir aos filmes roteirizados por ela. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o nosso trabalho, siga as nossas redes sociais, arroba trama.eg no Instagram e no Facebook, e acompanhe também o nosso site www.trama.eg.br Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem ama a Sétima Arte. Até a próxima! Roteiro, Luiz Ikenen. Apresentação, Nilma Yumi. Edição, Vitória Nolasco. Ordenação geral, Jô Levi. Uma realização, trama. Narrativas audiovisuais e criação de roteiros. 58,290,320,321. Tchau, tchau. a Kirra Nolasco. E aí E aí E aí E aí